Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. O assunto de hoje é Atari 2600 Gameplay! Cinco minutinhos de pura nostalgia dos anos 80! Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Pessoal, dá uma olhada na bola do rapazinho ali e dá uma olhada no naipe dele, né? Todo estiloso e tal. Vamos jogar aqui pra ver o que vai dar, né? Olha lá! Eu posso subir e posso descer e depois eu posso jogar minha bola redonda, né? E ver quantos pontos que eu vou fazer nesse boliche aí, ó! Então vamos lá! Deixa eu me posicionar aqui e vai! O legal, pessoal, olha só! Você tem um certo poder aí que você consegue controlar um pouquinho a bola, né? Só aqui mesmo, né? Ó, a bola tá reta, agora eu vou fazer ela... Olha lá! Viu? Então, o controle te dava um certo poder aí, mental, pra controlar a bola, né? Pra te ajudar a fazer mais pontos, né? Então, veja bem, eu tô fazendo... Nem sei como é que contam esses pontos aqui, mas eu tô lá, né? Vamos lá! Foi! Vai! Faltou dois pro Strike, né? Vamos tentar! Pessoal, esse joguinho aqui também, apesar da simplicidade, foi um dos jogos que vendeu muito na época do Atari. Isso é lá pelos anos de 1980, 85, 87... Que o Atari dominava! Aí, ó! Fiz um Strike aí, ó! Viu aí? Viu aí? Então, pessoal, naquela época era muito legal isso daí. Apesar dos gráficos extremamente limitados, acreditem que isso era a diversão que a gente tinha. Por quê? Porque mal tinha telefone, né, pessoal? Não tinha nem videocassete ainda, pra você ter uma ideia. Ninguém sabe o que é isso hoje, né? Então, não tinha MSN, não tinha internet, não tinha nada desses negócios aí. Olha lá, olha lá! Então, a gente se divertia com esses videogames primitivos. Mas, acreditem, isso era muito legal, né? Ninguém se preocupava em jogos de alta resolução, né? Agora, a gente se preocupa que nós vivemos uma outra época, tá? Pessoal, vou jogar mais um pouquinho aqui pra dar o tempo, né? Então, aqui é só pra mostrar pra vocês que o jogo de boliche era assim, né? Olha lá! Cara estiloso, né? A bola perfeitamente redonda, né? Vixe, me ferrei ali, hein? Joguei mal dessa vez aí, né? E, acreditem, pessoal, quem tinha um joguinho de boliche tava cheio de amigos em casa, né? O pessoal vinha jogar no final de semana, né? Eu tinha esse joguinho aqui que eu comprei usado, mas, nossa, era muito legal. Depois a pessoa que vendeu pra mim se arrependeu, né? Pessoal, deixa eu só chegar mais um pouquinho aqui. Tá bom aqui. Tinha uma outra versão desse jogo que era pra dois jogadores, mas esse jogo eu não tenho. O cartucho que eu tenho aqui, né? É cartucho ainda, nem existia CD. Ó, acabou. Fiz ali 138 pontos, né? Tinha uma versão pra duas pessoas, mas esse jogo eu não tenho, tá? Então, tem esse só de uma pessoa. Mas, acreditem, na época todo mundo se divertia. Bom, acho que por enquanto é só. Um abraço, fiquem com Deus. É nóis, Manolada. Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!